Rapaz, sei lá, é a que tem aqui. Não sei o que é, não. Ah, pronto, agora foi. Foi. Bom dia, pessoal. Estamos de volta depois do Carnaval. Um feriadão. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. A gente aproveitou para trabalhar. Botar as coisas em dia. Então, estamos retomando hoje. A aula será sobre Thales, semelhança de triângulos e trigonometria. O objetivo principal é a trigonometria, mas a gente vai dar uma pincelada em Thales e semelhança. O Fábio vai começar com essa parte. Beleza. Ah, vou eu. Deixa eu só ajeitar a apresentação. Fábio. Vou apresentar uma janela aqui para vocês. Beleza. Já estão enxergando aí? Só para eu... Sim, está tudo ok. Ah, então beleza. Pessoal. Beleza, Silvio. Então, gente, é o seguinte. Quando a gente vai falar, como a gente tem que falar, um dos assuntos é semelhança, a gente não tem como falar de semelhança, principalmente em triângulos, mas de semelhança de maneira geral entre polígonos. Sem falar do teorema de Thales, sem falar desse camarada que é o Thales de Mileto, que supostamente viveu lá na Grécia, há um tempo atrás, há alguns anos antes da Era Comum, e era da escola de Mileto. Qual é a grande questão que envolve o nome de Thales? É porque ele estudou uma coisa que é curiosa, segundo o mito, que é um tratado sobre as sombras. Que é assim, para a gente chegar, inclusive, para os professores não chegarem e falarem assim, isso é porque é, porque são postulados, o postulado é uma experimentação, experimentação da vivência que a gente tem, e muitas vezes não são realmente demonstráveis, mas são explicáveis sensorialmente. Então, o postulado tinha a ver com os raios solares. A gente considera os raios solares paralelos, ou seja, os raios solares incidem na Terra de maneira paralela, por quê? Porque nós somos muito pequenos e andamos muito devagar. Então, o que a gente vê são raios solares paralelos. Então, isso é uma sensação, porque para a gente poder fazer qualquer coisa dentro da geometria euclidiana, inclusive, a gente precisa considerar isso. Então, se os raios são paralelos, a gente vai entender que um feixe de luz incide assim. Mas a gente sabe que não tem, obviamente, não é bem assim. Inclusive, alguns estudos indicam que, na verdade, tem uma pequena abertura, de alguns, não chega a meio grau. Mas a gente vai considerar que eles são paralelos, beleza? Considerando que eles são paralelos, qual é a sensação que a gente tem? A gente precisa entender. Obviamente que o eixo da Terra não faz assim, então o Sol pega mais ou menos assim com relação ao eixo da Terra. E a gente vai olhar o movimento do Sol. Quando a gente olha o movimento do Sol, repara que o Sol, nesse movimento, provoca sombras em dois momentos do dia que são do mesmo tamanho. Uma na parte da manhã, outra na parte da tarde. Beleza? Então, nesse momento, o comprimento da sombra, de um lado, é o mesmo comprimento do outro da tarde. Beleza? Então, qual seria esse momento? Imagina, você está aqui, bateu ali. E o outro lado, é esse aqui. Eu estou andando rápido, até depois, se o pessoal quiser esses slides aqui, a gente disponibiliza. Estou andando rápido, porque é uma questão mesmo de sensibilização. Então, teria que fazer essa experimentação, mas acho que está dando para entender que se você está aqui, o Sol está fazendo esse arco e ele vai fazer uma sombra aqui e aqui. Em algum momento do dia, eles têm a mesma sombra de um lado e depois de manhã e depois da tarde. Beleza? Então, como é que a gente olha para isso aqui? A gente já entende um pouquinho de geometria. Então, se a gente entende aproximadamente a trajetória do Sol como uma trajetória circular, o que a gente tem é isso aqui. Nesse momento, a gente tem duas sombras, por exemplo, nesse lugar. Vamos dizer, por exemplo, quando faz 45 graus aqui e o outro ali. Que momento seriam esses, por exemplo? Se eu tivesse que considerar tudo isso bonitinho, circular direitinho. Então, para que tenha esse mesmo comprimento e eu entender que isso aí é um giro completo, e o giro completo tem 360, então metade teria 180. Todos esses estudos nos levam a entender isso aqui. Que às 9 horas, às 3 horas, eles teriam a mesma sombra. Mas isso é uma questão muito teórica. A gente sabe que depende do local que você está na Terra, tudo isso. Eu estou dando para vocês como o postulado foi concebido. É pela sensação que se tinha naquele momento histórico, na Grécia, naquele momento. Agora, vamos estudar outros momentos do dia. O que acontece? O Sol está se movimentando, a sombra também está fazendo outros caminhos e está procurando um tamanho, ou seja, fazendo e decorrendo também um outro tamanho. Beleza? Eu acho que isso é intuitivo e dá para fazer isso sensibilizado ali num dia com o Sol, não num dia como hoje, por exemplo. Então, o que a gente viu? Que a posição do Sol tem influência direta no comprimento da sombra, óbvio. Beleza. Então, quando o Sol se mexe, a sombra se mexe. Até aí, tudo bem? Acho que intuitivamente dá para ver. O Sol se mexe, a sombra se mexe. Mas, e se eu estivesse pensando assim, e se o Sol ficar parado? E se o Sol ficar parado e eu movimentar o bastão, o que vai acontecer com a sombra? Então, foi esse tipo de experimento que levou ao estudo dessa questão que a gente vai falar lá de semelhança. Então, é assim, se eu fixar o Sol em alguma posição, né? Então, assim, se eu fixar o Sol numa posição, ou seja, em outras palavras, eu estou fixando os raios solares sempre nessa posição, eu vou fazer com que o bastão se movimente. Beleza? Então, vamos lá. Está aqui. Agora eu vou botar o bastão para trás. O que vai acontecer? O tamanho da sombra vai mudar? Como a gente é muito pequeno e anda muito devagar, a nossa sensação é que a sombra é a mesma, porque não tem realmente num deslocamento tão curto uma sensação de que mudou. Então, repara, quando eu mudo a distância, ou seja, mudo a posição, modifico a posição do bastão, mas se eu mantiver ele na mesma angulação, ele provoca a mesma sombra. E aí é o que a gente chama de congruência. Então, os triângulos que possuem os mesmos ângulos ali, porque tem um triângulo aqui e outro aqui, então eles são congruentes, eles têm todas as mesmas medidas. Então, a sombra azul ali, que está ali, não sei se vocês conseguem ver, tem tudo do mesmo tamanho. Poxa, professor, beleza. Mas isso é porque ele está retinho. E se ele estiver inclinado? Então, vamos tentar, vamos experimentar. Se eu botar ele inclinado, o que acontece? Ele vai fazer isso aqui. Então, vamos movimentar ele nessa inclinação. O que vai acontecer? É a mesma coisa. A gente provoca ali outro triângulo com as mesmas medidas. Então, pelo mesmo motivo anterior. Então, o que a gente está vendo aqui? Que o comprimento da sombra do bastão não se altera quando a gente movimenta o bastão. Então, isso é legal, porque se ele não se altera, eu posso fazer com que isso seja um padrão. Então, vamos ver o seguinte, vamos ver esse movimento. Vou tirar ele do chão agora. Se eu movimento ele para cima, olha só a sensação. A sensação é essa, intuitiva. Então, eles provocam ali, continuam provocando as mesmas sombras. Beleza? Se vocês quiserem me interromper, podem me interromper, beleza? Então, qual é o resumo de tudo isso? É exatamente o postulado, né? Que a gente vai ver, assim, uma vez que a gente pode movimentar o bastão e a sombra não muda, ou seja, na mesma inclinação, porque depende dos raios solares, então eu posso pensar da seguinte maneira. Eu vou colocar mais um bastão ali separado, isso é coisa da minha aula ali, né? Então, bastão separado, para ver o que acontece. Se eu coloco dois bastões do mesmo tamanho, o que acontece com a sombra? Intuitivamente, a sombra também dobra. Se eu dobro o tamanho do bastão, ele dobra. Eu estou montando ali situações que você, se você reparar, se vocês repararem, ele está provocando ali comparações de mesma medida. Eu estou fazendo uma proporcionalidade. Né? Então, se eu dobro o bastão, a sombra também dobra. Aí eu posso agora mudar ele de posição. Olha só que legal. A hora que muda de posição, tudo se mantém, a mesma coisa. Ou seja, porque eu sei que, como eu já fiz antes, as sombras se manterão naquela mesma proporção. Então, isso é uma coisa muito legal. De eu entender como foi feito o postulado. Qual é o problema que levou à conclusão? Porque o teorema não é o início, né? O teorema, as definições, são depois das experimentações. Então, isso é legal para perceber, inclusive, para quando eu for pensar sobre isso. Então, a gente tem que olhar, sempre nesse contexto, assim, ó. Beleza? Eu tenho que pensar nisso, porque tem a ver com isso, esse teorema. Então, se o feixe de paralelas determinar segmentos congruentes, obviamente, esse feixe determinará segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal que está ali embaixo. O que a gente faz? A gente transforma essa sensação num objeto matemático. Pronto. Já transformei isso naqueles tratados das paralelas que vocês conhecem. E tudo isso provoca agora, é assim, reparou que eu falei, proporcionalidade, figuras congruentes, e aí a gente viu a proporcionalidade, que a proporcionalidade tem a ver com a semelhança. Então, a congruência é um caso particular da semelhança. Beleza? Pronto. Estou acelerando aqui, Léo, rapidinho. Estou acelerando. Então, se os bastões possuírem tamanhos diferentes, então o que a gente vai fazer? O que a gente vai pensar? Bom, se tem tamanhos iguais, sombras iguais, tamanhos diferentes, sombras diferentes. Óbvio. Intuitivo. Então vai ser isso aqui. Mas pensa bem. Ó. Se eu dobro o tamanho, ali embaixo também dobro. Está vendo? É sempre uma lógica do sim, então. Essa lógica do sim, então, é a verdadeira produção matemática. Beleza até agora? Então, o que acontece, gente? Repara que as coisas não mudam na semelhança. Então eu posso ter um triângulo pequeno ou um triângulo grandão, a proporção, se eles têm, obviamente, os mesmos ângulos, essas coisas todas, a proporção não muda. E é exatamente isso que é usado em trigonometria. A trigonometria nada mais é do que um estudo dessa proporção. Então, por exemplo, esse ângulo de 30 graus tem essa proporção aqui. O ângulo de 60 tem essa proporção aqui. E vai se manter essa proporção em qualquer triângulo que tenha aqueles ângulos. É isso que a gente estuda quando a gente estuda a trigonometria. Na verdade, são casos particulares de semelhanças de triângulos. mas são casos já tabelados e esses casos que a gente chama notoriamente de casos tabelados e valores especiais de 30, 45, 60, 90, isso são coisas que são corriqueiras para o estudo da trigonometria, mas é semelhança de triângulos. Beleza? Ufa! Léo, isso dá para pegar daí, né? Maravilha, Fábio. Muito boa essa introdução histórica aí. Na verdade, eu nem conhecia essa que eu vou falar. Muito bom, cara. É, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Galera que quiser comentar e tal, o que acontece? Eu gosto muito mesmo de pegar as coisas pelo problema. O problema é o motor da produção ali de conhecimento. Então, o problema não é aquele que você chega no resultado, mas que problema levou aquela definição? Isso é legal, porque envolve a lógica do sim, então. Léo, bota aí, por favor, aí de novo, porque como eu saí, eu perdi todo o chat. Bota aí a presença de novo para a galera. Ah, espera aí. inclusive, outros colegas que estão na sala e alunos também de graduação ou até alunos, né, que terminaram, estão no... já viram essa explicação, essa pegada, por que aquilo ali funciona, por que a semelhança é daquele jeito, por que o teorema de Tales é daquele jeito, ou simplesmente foram jogados na crença de que é porque é. Só uma curiosidade mesmo. Quer falar, Alessandra? Melhor falar para a gente gravar? Não? Bom dia. Bom dia. Estamos ouvindo. Ah, não, é só para falar que eu não conhecia mesmo, que eu achei muito bacana. Como você disse, a gente partir da problematização para chegar no conceito é sempre muito bacana, né? E esse eu também realmente não conhecia. É, a gente evita transformar a matemática em uma profissão de fé, né? Acredita que vai funcionar. Aliás, com vocês aí, eu estou quebrando algumas crenças de que os alunos têm que seguir algumas regras. Eu tenho mudado aí um pouquinho e isso. Já sempre fui de deixar eles mais livres, mas estou tentando deixar mais ainda depois de algumas coisas que eu ouvi aí de vocês. Maravilha. Muito bom. Bom, então, seguindo o que o Fábio falou, depois de Tales, né? A gente, tradicionalmente, a gente fala sobre semelhança de figuras planas, depois semelhança de triângulos, né? Então, vamos pensar o que são figuras planas semelhantes em matemática. Então, no cotidiano, a gente pode dizer, por exemplo, que dois objetos são semelhantes, né? A gente pode pensar em, sei lá, não sei, um copo pequeno ou um copo grande, assim, né? Que tem mais ou menos o mesmo formato. Né? A gente pode pensar que eles são semelhantes. Nossa, meu desenho está horrível. Ou então, sei lá, um carro em miniatura e um carro de verdade. Certo? Podem ser semelhantes, né? No cotidiano. Mas, em matemática, a gente precisa de alguma coisa mais bem definida, né? Então, duas figuras são semelhantes, duas figuras planas são semelhantes e elas têm ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais, né? Então, um exemplo que a gente usou lá na aula de Pitágoras foi, por exemplo, o triângulo 3, 4, 5, né? O triângulo 3, 4, 5 é semelhante ao triângulo 6, 8, 10, por exemplo. Né? Eu não sei se a gente comentou isso, Fábio, na aula, que os pedreiros utilizam isso, né? Para determinar ângulos retos. Exatamente. Então, ele, que é a volta do teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras aí, que a gente tradicionalmente mais trabalha, é, dado um triângulo retângulo, você dá a medida 8, 10 e pergunta a medida X, por exemplo, né? E a volta do triângulo retângulo, do teorema de Pitágoras é, dado uma determinada medida de lado de triângulo, se satisfizer o teorema de Pitágoras, você identifica que esse ângulo é reto, né? Então, os pedreiros, por exemplo, para conseguir ângulos retos, eles, é, né? Digamos que ele tem uma quina aqui. Para saber se esse ângulo está reto, o que ele vai fazer? Ele pega 60 centímetros aqui, é, pega 80 centímetros aqui e verifica se aqui tem 100. Isso aí. Né? Se bater 100, ele vai ter certeza que esse ângulo aqui é reto. Se bater 101, ele vai falar assim, esse ângulo aqui já é obtuso, é um pouco maior do que 90. Se bater 99 ou menos, ele vai saber que o ângulo ele é menorzinho, ou seja, é um ângulo agudo, né? Então, para ter certeza que está reto, eles precisam medir 60, 80 aqui e tem que bater 100 e aí eles vão ter certeza. Então, é, matemática aplicada à vida. Certo? Léo, só para dar o crédito aqui, isso é baseado no trabalho do colega lá do Pedro II, tá? Apesar de eu saber a parte histórica, quem me deu essas dicas aqui bacanas de trabalho foi o Felipe do Pedro II. Felipe Coelho. ele trabalhou com a gente lá no CAP por pelo menos dois anos. Isso, estou dando crédito aqui porque é legal, né, o colega? Sim, sim. E aí, uma questão que aparece bastante, não se apareceu em vestibular, mas pode aparecer, né, digamos assim. Duas garrafas de Coca-Cola, né, uma de 600 ml e uma de um litro e meio, digamos assim. Tá? Pergunto para vocês, essas garrafas, elas são semelhantes? No sentido matemático? Fazendo um esboço aqui, mas imaginem que são duas garrafas de um determinado refrigerante, né, uma de 600 ml, outra de um litro e meio, ou qualquer outra medidas. Vocês acham que essas garrafas são semelhantes no sentido matemático? Sim ou não? E por quê? Ou como elas seriam semelhantes no sentido matemático? O que eu precisaria ter? Se não são? É. Se são, tem motivo. Se não são, qual motivo? Aí a gente saberia. Alguém chutaria que são semelhantes? Ninguém está arriscando nada. A Samira falou que ela arriscaria e o Lucas falou que não, que cabe muito mais água na maior. Então, na verdade, caber mais água na maior ou não caber mais água na maior não é uma justificativa para... Não é uma condição, né? Não é uma condição para ser semelhante ou não. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um copo cilíndrico aqui que tenha diâmetro 5 e altura 10. e aí eu tenho um outro cilindro aqui de diâmetro 10 e altura 20. Obviamente, cabe mais aqui na direita do que na esquerda, mas os ângulos aqui, eles são congruentes e as medidas são proporcionais. Ou seja, eu dobrei todas as medidas desse cilindro aí. Então, o raio dobrou, a altura dobrou. Então, elas são figuras semelhantes. Então, o que vai caber em uma com relação à outra não vai depender muito para determinar se é semelhante ou não. Então, esse caso é ok, eles são semelhantes. Mas e as garrafas de Coca-Cola? Quando é que daria para afirmar, então, Samira? Colabora com a gente aí, Samira. Fala aí. Pode falar que a gente grava aqui. Talvez gravar não é o problema. Ah, é? Não, gente, mas eu acho que é legal a gente... Oi. Oi, Samira, obrigado. Qual foi essa pergunta? Desculpa. É assim, você arriscaria que são semelhantes, certo? Uhum. Tá. Qual o motivo que te leva a arriscar que são semelhantes? Matematicamente falando, isso porque a gente tem aquelas condições ali, né? Para serem semelhantes. Ou é só uma estimativa? Acho que é só uma estimativa, não sei. Foi mais mesmo por uma intuição. Aham. É, a intuição nos diz que a que são semelhantes mesmo, né? Uhum. É, mas vamos falar logo por que que não são semelhantes, porque... O fato que justifica a não semelhança das garrafas de Coca-Cola é exatamente o quê? A tampa da garrafa. Se vocês pegarem uma garrafinha de... Eu não sei quantos ml, acho que 200 ml. aquelas pequenininhas e uma garrafa de 3 litros de Coca-Cola, a tampa vai servir nas duas garrafas. Se ela serve nas duas garrafas, significa que não houve uma proporcionalidade das medidas, né? Entenderam? Nessa parte da garrafa, não houve uma... Ou seja, a garrafa menor teria que ter uma tampinha menor, a garrafa maior e uma tampinha maior, proporcionalmente. se elas cabem na mesma, são a mesma medida, né? Então, não houve essa alteração. Por isso que elas não são semelhantes no sentido matemático. Então, acho que o que essa menina está falando é que existe alguma parte que pode ser semelhante. Sim, talvez. É. A garrafa toda, não. Sim, mas pode. Se você pensa só na parte de alguma parte ali, né? Talvez a relação do raio com a altura possa ser. É. Sim, pode. Ok? Muito bem. E aí, eu preparei só uma coisinha aqui no GeoGebra. Legal. O que o Fábio falou sobre os raios paralelos lá, né? E a mesma proporcionalidade. Então, o que a gente vai ver hoje com relação à trigonometria, por exemplo, eu defini aqui um ângulo de 27,79 graus. Mas poderia ser qualquer ângulo, tá? Qualquer angulação. E aí, eu vou traçar essas paralelas aqui e eu vou obter vários triângulos semelhantes. Então, no caso aqui, eu tenho três triângulos semelhantes nessa figura, né? Esse menor, esse médio aqui, esse maior aqui. E o que a gente percebe? Como eles são semelhantes, por que que eles são semelhantes? Porque os ângulos são congruentes, né? Esse ângulo aqui é comum a todos, esse ângulo aqui é reto em todos, consequentemente, esse ângulo aqui de cima será congruente nos três, né? E aí, a gente tem as seguintes relações trigonométricas. Então, nós temos três opções, né? Como a gente, com relação a este ângulo aqui, nós podemos definir um cateto oposto, tá? Então, o nome já está falando, com relação a este ângulo, temos um cateto que está oposto ao ângulo, tá? Então, temos esse A, A1 e A2 aqui, são opostos ao ângulo, é, esse ângulo de 34,42. Temos a hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo reto, ok? E esse lado, esse cateto aqui de baixo, que ele está ligado junto ao ângulo aqui considerado, a gente vai chamar de adjacente. Então, deixa eu colocar aqui, rápido. Então, no desenho, nós temos aqui um determinado ângulo, θ, com relação a Sθ, nós temos, aqui tem um ângulo reto, então, essa aqui, com certeza, é a hipotenusa, né? este lado aqui, a gente vai chamar de cateto oposto à θ, ok? Cateto oposto à θ. E este aqui, a gente vai chamar de cateto adjacente à θ. Ad significa junto, tá? Ou seja, é o cateto que está junto ao ângulo. Então, quando você estuda a língua portuguesa, você pensa em adjunto, adnominal. O que significa adjunto adnominal? Significa que vem junto do nome, adjunto adverbial, que vem junto do verbo, né? No caso, é junto, junto, junto do nome. Adjacente. Adjacente eu não sei o que significa. Procurar aí, depois vocês me falam. Mas o que é importante a gente saber é que o cateto adjacente é o cateto que está ali junto no ângulo, né? E o cateto oposto é o que está do outro lado ali, oposto ao ângulo. Beleza? É. Mas, por outro lado, se a gente modificar o ângulo, né? Se a gente fizer o mesmo triângulo, as mesmas medidas, que considera, aqui é o teto, mas a gente considera o alfa, né? Aqui continua sendo a hipotenusa e este cateto aqui, com relação a alfa, passa a se chamar o cateto oposto. Tá? Então, sempre que você olhar um triângulo retângulo, você precisa dar referência, né? Então, eu estou olhando para o alfa aqui, então, este aqui é o cateto oposto a alfa. E este aqui é o cateto adjacente a alfa. Tá bom? No mesmo triângulo. Beleza? E aí, como a gente tem três elementos aí, a gente tem hipotenusa, né? A gente tem hipotenusa, tem cateto oposto e tem cateto adjacente, basicamente, a gente tem três possibilidades para relacionar-se essas medidas, né? E essas três possibilidades aí, a gente pode fazer a relação da hipotenusa com o cateto oposto, pode fazer a relação da hipotenusa com o cateto adjacente e, por fim, a relação do cateto oposto com o cateto adjacente. Tá legal? Então, a Oi, Fábio, pode me ajudar? A palavra trigonometria? Isso aí. Legal é isso aí. A gente está estudando a relação que envolve tri-três, golo, que é esquina, é ângulo, e metria, medida. Então, a gente está estudando as relações que envolvem as medidas de três ângulos. Exatamente. Então, se a gente relacionar a hipotenusa com o cateto oposto, né? Hipotenusa com o cateto oposto, no caso, a gente vai sempre ter a mesma relação independente do tamanho do triângulo. Se for esse triângulo pequeno, esse médio, esse grande, se a gente pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, a gente vai ter um número. Agora, se a gente pegar no triângulo médio, se a gente pegar esse cateto oposto a 1 e dividir por essa hipotenusa aqui, incrivelmente vai dar o mesmo número. Então, independente do tamanho do triângulo aqui, essa razão, que a gente vai chamar de razão trigonométrica, ela vai ser a mesma independente do triângulo. Então, isso, se você for aplicar, a gente pode pensar numa sombra aqui, numa estaca de uma sombra, isso aí, para determinar a altura de um prédio, por exemplo, que é uma coisa, ou a altura de uma montanha, por exemplo, que é uma coisa inalcançada. Tá bom? Muito bem. Então, a primeira relação a gente vai chamar de seno, que é o cateto oposto sobre hipotenusa, a segunda relação por seno, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, e a terceira é a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Claro que, se você modificar e trocar a hipotenusa por cateto oposto aqui, você vai encontrar uma outra relação trigonométrica, que a gente chama de cosecante, sei lá, agora já nem lembro. Qual delas? Se a gente trocar a hipotenusa por cateto oposto aqui. É, cosecante. Cosecante, enfim. Mas, basicamente, são essas três relações, né? Tá bom? Que a gente vai utilizar mais. Beleza? Bom, e aí no ensino fundamental, a gente aprende a preencher essa tabela aqui, né? Sendo de dos ângulos clássicos, de 30, 45, 60 graus. Tá bom? É, e aí daqui a, nas aulas seguintes, a gente vai entrar em seno de ângulo zero, ângulo 90, e qualquer ângulo entre 0 e 90, e qualquer ângulo entre 0 e 360. Tá? Mas, no ensino fundamental, é só 30, 45, 60, que a gente trabalha. E se o problema fornecer algum ângulo entre eles, Ok? Beleza. Então, vamos mostrar aqui como é que a gente chega nesses ângulos, né? Então, se você pegar um triângulo equilátero e tomar a altura do triângulo equilátero, a gente vai ter aqui 30 graus, aqui 60 graus, aqui 90 graus, aqui vai ser L, aqui vai ser L sobre 2, e como a gente viu na aula de triângulos, essa altura aqui é L raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, se a gente quiser encontrar o seno do ângulo de 30 graus, então, o ângulo de 30 graus, o seno é cateto oposto, cateto oposto sobre hipotenusa, cateto oposto a 30, quem é? É L sobre 2. Né? Então, vai ficar L sobre 2 dividido pela hipotenusa L. Certo? Então, a divisão de fração, a gente mantém aqui o primeiro e o inverso o segundo, a gente tem, então, meio. Tá? O seno de 30 é meio. E, se a gente for pensar no cosseno de 60, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, então, se você olhar para o ângulo de 60 graus, quem é o adjacente a ele? Aí, você pode até se confundir com, porque tem dois adjacentes a ele, né? Mas esse daqui é hipotenusa, então, não pode ser cateto. Certo? Então, o cateto adjacente a 60 é o L sobre 2. Né? L sobre 2 e a hipotenusa L. Aí, você vai perceber que é a mesma conta que a gente fez aqui em cima. Certo? A mesma conta. Então, o seno de 30 é meio e o cosseno de 60 também é meio. Tá? Beleza? Agora, vamos pensar no cosseno de 30. Cosseno de 30 grãos. Então, o cosseno de 30 é o adjacente a 30 L raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa L. Tá? Então, a gente tem L raiz de 3 sobre 2, mantém primeiro o numerador, inverte o denominador, temos aqui, então, raiz de 3 sobre 2. Beleza? seno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Agora, se você olhar para os 60 graus e pensar no seno de 60, o seno de 60, o cateto oposto é o L raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa L. Aí, você vai perceber que é a mesma conta da anterior, ou seja, também vai dar raiz de 3 sobre 2. Tá legal? Então, nós podemos preencher aqui que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Ok? Vamos para a tangente agora. Então, aqui, 30, 60, L, L sobre 2 é raiz de 3 sobre 2. Então, a tangente é... Vamos começar com a tangente de 60 que é mais fácil. A tangente de 60 cateto oposto é o L raiz de 3 sobre 2 dividido pelo cateto adjacente que é o L sobre 2. Você pode fazer aquela brincadeira, mas também você pode perceber que L sobre 2 aqui, está no numerador e está no denominador. Você poderia simplificar L sobre 2 resposta raiz de 3 direto. Léo, compara, olha só, quem é L raiz de 3 sobre 2 no slide anterior? Se você corta agora o L com o L, ou seja, tem L lá em cima e L lá embaixo, no slide agora, isso, corta ele só. Fica raiz de 3 sobre 2 sobre meio, não é isso? Vê só. Ah, se você cortar só o L. Isso. Olha só, olha só que coisa legal que aparece agora. Aparece raiz de 3 sobre 2 sobre meio. Agora, volta lá no slide anterior e vê o que é raiz de 3 sobre 2 e o que é meio. Raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. É verdade. Entendeu? É verdade. Seno de 60. Aqui você botou o cosseno de 60. É, exatamente. É seno de 60 ali, não. Não, então, seno de 60. Seno de 60, cosseno de 60. Ah, não, o meu atrasou, desculpa. Exatamente. Então, você vê que é o seno sobre o cosseno de 60. Exatamente. Uma outra relação que a gente ouve tem é que a tangente é igual a seno sobre o cosseno. Uma outra coisa que é interessante que eu vou mostrar para vocês, que é legal a gente falar, mesmo que a gente tenha... Ah, quero só resolver problemas no Enem, mas tem coisas que ajudam a gente a resolver qualquer outro tipo de problema, inclusive no Enem. É assim, está vendo? Essas relações, é buscar... A busca por padrões é o que define a matemática, a ciência dos padrões ali. Então, eu já achei outro padrão, que não é só aquela relação direta de comparação entre os lados, mas entre as próprias relações que já existem. A relação entre o seno e o cosseno. E aí, outra coisa, a gente aprendeu lá na frente que o que é medir? Medir é comparar. Comparar com alguma unidade de medida. Nesse caso, a unidade de medida que você lançou ali é o L, é o lado. Então, está tudo sendo comparado com aquele lado. Reparou que não importa a unidade de medida que você usa? Não importa. Então, isso é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, as relações trigonométricas, as razões trigonométricas, são sempre constantes, independente da unidade de medida que você está fazendo, está usando. É isso. Maravilha. E agora, vamos ver a tangente de 30. Está um pouquinho mais de trabalho. Então, a tangente de 30 graus é cateto oposto a 30, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente a 30, que é o L raiz 3 sobre 2. Então, fazendo essa conta aqui, vai ser L sobre 2 vezes o inverso daqui de baixo, que é 2 L raiz 3. Então, a gente pode simplificar 2 com 2 e L com L. E a gente vai ficar com 1 sobre raiz de 3. E aí, você vai precisar lembrar lá do fundamental que para eliminarmos essa raiz do denominador, a gente precisa fazer uma racionalização, que é o quê? É multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Por que que eu multiplico em cima e embaixo? Porque se eu multiplicar só embaixo por raiz de 3, vai modificar a fração. por outro lado, se eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, esse número aqui, raiz de 3 sobre 3, é igual a 1. Se eu estou multiplicando um número qualquer por 1, eu não modifico o número. Está certo? Só que eu modifico a representação dele. Por quê? Porque aqui no denominador, quando eu faço raiz de 3 vezes raiz de 3, isso daqui dá raiz de 3 ao quadrado. e aí eu consigo eliminar esse radical do denominador. Em cima vai ficar raiz de 3. Está bom? E o resultado disso é raiz de 3 sobre 3. Certo? Beleza? Então, temos aí, podemos preencher aqui, então, a tangente é raiz de 3 sobre 3 de 30 e a tangente de 60 é raiz de 3. Léo, legal é assim, às vezes os alunos me perguntam por que tem que fazer isso? Uma questão de conveniência. Não é conveniente deixar no denominador, ou seja, como se fosse aquele que vai dividir e ser irracional. É isso. É só uma questão de conveniência. Então, mas poderia ser 1 sobre raiz de 3? Poderia, só é inconveniente. Inconveniente no sentido de entender o que significa dividir, o que significa fração, essas coisas todas. Isso. E aí, isso não é fração, isso é uma razão. É por isso que é bom identificar, né? Diferentes. Então, é só uma questão de conveniência, tá, gente? Beleza. E agora faltou 45 graus, né? Para a gente conseguir um triângulo retângulo com 45 graus, a gente vai utilizar o que? Um quadrado, certo? Quadrado de lado L, quando a gente traça a diagonal aqui, nós temos 45 graus, né? Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Aqui nós temos um ângulo reto e a diagonal e a diagonal do quadrado, a gente já viu por Pitágoras que é L raiz de 2, tá bom? Então, se a gente fizer o seno de 45 graus, a gente tem cateto oposto L dividido pela hipotenusa L raiz de 2, tá? O L simplifica, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Então, vamos fazer de novo a racionalização. Preciso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima fica a raiz de 2. Embaixo fica a raiz de 4 que é 2, né? Se a gente for calcular o cosseno de 45 graus, a gente tem cateto adjacente L dividido pela hipotenusa L raiz de 2. E aí você vai perceber que é a mesma conta anterior. Tá? Então, o resultado é o mesmo. E o mais fácil de todos é a tangente de 45 graus que é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Ou seja, L sobre L que é igual a 1. Então, preenchendo a nossa tabelinha aqui, nós temos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Ok? Beleza? Beleza, povo! 90 graus a gente vai preencher só na aula e 0 graus na aula de trigonometria para o ensino médio, mas fica aí uma dica que existem, tá bom? E se no final também sobrar tempo, Léo, eu justifico porque que não é conveniente, mas vamos nessa. Deixar a raiz no denominador. Sim. Então, pessoal, quando você for para a prova do Enem ou qualquer outro concurso, às vezes o elaborador da questão ele fornece alguns dados, de repente fornece a fórmula, mas você não pode contar com isso, certo? ou você memoriza essa tabela aqui ou você rapidamente faz com chega no resultado através desses desenhos, né? Triângulo, retângulo, triângulo equilátero e quadrado, tá? Mas, claro, que para concurso o melhor é você memorizar isso aí, né? Mas, para professores é importante que a gente mostre essas coisas aqui, justamente para a gente não achar que a matemática é uma coisa mágica, certo? Que alguém inventou esses números aí para o pessoal decorar. Ok? E aí existem várias técnicas de memorização que vocês podem encontrar na internet com várias musiquinhas chiclete para grudar na cabeça. Beleza, pessoal? Muito bem. Então vamos para a prova as questões que a gente selecionou aqui. Enem 2017, primeira aplicação, página 105, quem está com a postila. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho ela dispõe no momento de apenas um compasso por comprimento das hastes de 10 centímetros. Então, olhando para o compasso aqui, a gente pode até anotar aqui no desenho. Eu confesso que eu não gostei desse desenho. Ah, é horrível esse desenho. Esse desenho é horroroso, dá uma sensação diferente do que está sendo proposto. sobre isso. Então, eu estou chamando a atenção disso para professores, tá, gente? Então, a gente não pode usar uma figura que não condiga com o que está sendo dito na questão, tá? Então, a gente não pode fazer outra sensação pela figura. Ao contrário, a figura tem que ser complementar aquilo ali. Só para chamar a atenção dessa figura em particular. Exatamente. um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as astas de forma que o ângulo formado fosse 120 graus. Então, está aqui anotado no desenho 120 graus. A ponta C que está representada pelo ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B e a cabeça do compasso está no ponto A. Após concluir o desenho, ela encaminha, ela encaminha para o setor de produção ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na fabricação de acordo com os dados. Então, tem os tipos de materiais de 1 até 5 e o intervalo dos raios de 0 a 40. Utilize 1,7 para aproximação de raio de 3. O tipo de material a ser utilizado é... Bom... Que tal sugestão, Léo? Só alguns comentários, né? A impressão que dá é que um elaborador fez um problema que utiliza esse 1 e esse 3 aqui, né? E aí passou para um outro elaborador que modificou totalmente a questão. Na verdade, esses eixos aqui não importam... Tem nada a ver. ... com a questão, esse 1 e 3 também não importa com a questão, o plano cadeirão. E a perspectiva está errada. Um está em perspectiva e o outro está chapado. É. A perspectiva está ruim. Está tudo errado. Enfim, vamos relevar tudo isso aí e imaginar um compasso com hastes 10 e uma abertura de 120. Tá bom? E, claro, esse negócio de material de 1 até 5, dependendo do raio, é também uma contextualização forçada. Certo? É bem forçado, mas ok. O cara não conseguiu inventar nada melhor por isso aí mesmo. Mas vamos lá. Então vamos fazer um desenho aqui que nos ajudará a resolver essa questão. Tá? Então, se você observar aqui 10 centímetros... Léo, acho que é legal. Acho que a primeira dica é você refazer o desenho. Exatamente. Exatamente. Então se a gente tem duas hastes de 10 e 10 com abertura de 120, a gente sabe que 120 é um ângulo obtuso, é maior que 90 graus. Então, vamos fazer aqui mais ou menos um ângulo de 120 sendo um triângulo isóis. Tá? Mais ou menos. O desenho também não está muito bom. Mas está melhor do que eu da questão. Ok. Então o que ele quer saber é o raio. Então se ele fez... É exatamente isso aqui que ele quer saber, né? Raio. Certo? Isso aqui é o raio. Ok. Alguma sugestão de desenho auxiliar aí para a gente começar a questão? Vocês fariam a partir daí? Entendendo que agora a gente já sabe trigonometria, já sabe Pitágoras, já sabe uma par de coisa. Que traços eu posso fazer ali? Ou podemos fazer? Então, essa é uma questão para quem sabe lei dos cossenos, é uma questão que poderia sair por lei dos cossenos, tá? Mas lei dos cossenos é um pouco mais adiantado. A gente vai resolver ela por trigonometria do fundamental, tá bom? Então, sabendo disso, a gente precisa encontrar algum ângulo conhecido aí, 30, 60 ou 40, certo? Exatamente. Então, se a gente... Colocar uma altura. Então, se a gente traçar essa altura aqui, o desenho não está muito bom, mas esse ângulo aqui vai ser um ângulo de... vai ser metade de 120, vai ser ângulo de 60 graus, tá? E o que eu quero saber aqui é... Então, este lado aqui vai ser R sobre 2, certo? Cateto oposto a 60 graus vai ser R sobre 2. Então, nós temos... Na figura, o que nós temos envolvido? Nós temos envolvido cateto oposto a 60 graus e nós temos o 10 aqui. O 10 é o quê? No nosso desenho. O 10 é uma hipotenusa. Hipotenusa 10. Ok? E aí, a gente precisa... A gente pode lembrar que a relação trigonométrica que utiliza essas duas medidas aqui, quem é? Vocês lembram disso? Então, precisa... Outra coisa que você precisa memorizar, né? O seno é oposto sobre hipotenusa, o cosseno é adjacente sobre hipotenusa e a tangente e a tangente é oposto sobre o adjacente. Tá? Tem gente que que decora isso com esse negócio aqui. Só cá toa. Seno é oposto sobre hipotenusa, o cosseno é adjacente sobre hipotenusa e a tangente é oposto sobre... Opa! Só cá toa. Sobre adjacente. É um método mnemônico para você memorizar isso. Beleza? Então, olhando para essas três relações trigonométricas, você utilizaria qual delas? Então, o oposto sobre hipotenusa é o seno. Certo? Então, voltamos aqui à questão. Ao seno de que ângulo? A gente está considerando ângulo de 60 graus. Tá? Então, vamos para o seno de 60 graus. Então, é... Deixa eu só escrever aqui mais embaixo. Seno de 60 graus na figura quem é? Na figura o seno de 60 graus é R sobre 2 cateto oposto dividido pela hipotenusa 10. Ok? Na figura. E com relação à nossa tabela que a gente criou ali, quanto é o seno de 60? Vamos dar uma olhada. O seno de 60 é isto aqui, raiz 3 sobre 2. Tá? Então, toda vez que você for resolver problemas de trigonometria no ritmo retângulo, você precisa estabelecer duas relações... Estabelecer duas razões, né? A primeira a que está no desenho e a segunda a que você conhece. O valor que você conhece, no caso, raiz 3 sobre 2. Tá bom? Para você obter o quê? Uma equação do primeiro grau, né? Isto aqui nada mais é do que uma equação do primeiro grau. Onde o R é incógnita. Beleza, povo? Muito bem. Então, vamos resolver essa equaçãozinha aqui. Então, o 10 ele está dividindo. Pode passar multiplicando aqui. Ou simplesmente multiplicar 10 pelos dois lados da equação. Então, a gente vai ter R sobre 2 igual a 10 raiz 3 sobre 2. Certo? O 2 com 2 aqui a gente já pode até... Se os dois lados estão divididos por 2, então o que implica? Implica que os numeradores são iguais. Certo? Se os denominadores são iguais, então os numeradores têm que ser iguais. Isso implica que o R é igual a 10 raiz de 3. E aí ele pede para você utilizar no lugar de raiz de 3 1,7. Então, 10 vezes 1,7 dá 17. 17 o quê? 17 centímetros. Que é a unidade de medida desse problema. Então, se você observar agora a tabela, o 17 está no material 4. Beleza, beleza, pô? Alguma dúvida? Só um comentário com relação ao tipo de questão. É uma questão do processo cognitivo... avaliar ou analisar? Sim. É no final das contas tem uma análise ali, né? Analisar. Porque vocês... Se fosse simplesmente perguntar assim, determine o raio é a resolução de problemas, né? Que é você chegar aqui. E aí, chegando no 17, você precisa ter mais um passo, que é você observar uma tabela e analisar em qual situação esse 17 se encaixa melhor. Tá bom? Beleza? E aí, a alternativa... Deve ser a alternativa D de dado, né? Não tem aqui, mas a alternativa aqui tem o número 4, tipo de material. Beleza, pô? É, às vezes, por exemplo, se tivesse simplesmente ele não tivesse fornecido 1,7, você precisa saber que esse 3 aí é próximo de 1,7. Aí, esse 3 é próximo de 1,7. Dúvidas? No dúvidas? Então, vamos para a próxima. Enem 2020, primeira aplicação. Pergolado é um nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos comumente em praças e jardins para criar um ambiente para pessoas ou plantas no qual há uma quebra de quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito com um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila como ilustrava a figura. Então, não sei se você já vê isso, mas aqui são vigas, né? Vigas paralelas. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros. Então, na figura aqui tem os 30 centímetros de vão de distância entre suas vigas. De modo que no solstício de verão a trajetória do sol durante o dia seja realizada num plano perpunticular a direção das vigas e que o sol da tarde no momento em que os raios fizerem 30 graus com a posição a pino gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto elaborado pela arquitetura as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível dele. Muito bem. Então, existem vários conceitos nesse problema aí que podem fazer com que muitos candidatos desistam dessa questão, né? Porque tem plano perpendicular, direção das vigas, posição a pino solstício solstício de pernão e meio-dia. Exatamente. Então, primeira coisa você precisa imaginar o que está acontecendo. Vocês conseguem imaginar? Imagina que tem a viga aqui paralela, né? E aí a trajetória do sol é essa aqui, ó. Então, essa trajetória aqui ela é perpendicular a esse tipo essa direção aqui das vigas. É, ó. Perpendicular. Tá? É isso que está dizendo. Então, se eu fosse desenhar aqui a trajetória do sol seria um negócio assim, ó. Mais ou menos. Isso aí. Tá bom? Então, essa trajetória aqui ela é perpendicular às vigas. A direção das vigas. Né? Esse plano de trajetória. Tá bom? Primeira coisa. Segunda coisa. Quando você pensa na sombra ao meio-dia no solstício de verão significa o quê? Significa que vou desenhar duas vigas aqui uma do lado da outra, tá? Vou botar uma viga outra viga. E aí está o sol aqui, né? O sol está aqui. Então, a gente sabe que o sol tem raios paralelos ao meio-dia. Tá? Então, a luz aqui é total, né? A luz que passa aqui, ó. Total. Né? E aqui nós temos sombra. Certo? Aqui é sombra, aqui é sombra. E aqui bate a luz. Ok. E aí ele está dizendo que quando faz 30 graus com a posição a pino ele gera metade da luz. Né? Então, o que é a posição a pino? A posição a pino é quando está perpendicular ao solo. Certo? Quando está perpendicular ao solo. E aí está dizendo que quando faz 30 graus com essa perpendicular então perceba esse ângulo aqui é 30 graus e claro que se o sol está aqui isso aqui vai ser a sombra. Deu para entender esse contexto, pessoal? É que a grande dificuldade a geometria é a grande dificuldade é você traduzir em desenho o acontecimento. É. Porque se você reparar o resto é a aplicação direto de padrões que já estão estabelecidos. É. Exatamente. Então, nós temos aqui que se a distância entre as vigas é 30 qual é o tamanho dessa sombra aqui? você pediu metade da luz então essa sombra vai ter 15 centímetros de sombra e essa partezinha do lado da direita vai ser a luz que está passando né? Tá bom? Deu para entender, pessoal? Então, se a gente for desenhar aqui uma viga maior o que ele quer saber é a altura da viga certo? aqui faz 30 graus e aqui é 15 centímetros. Tá? Então, a gente conseguiu aí nosso triângulozinho retângulo com o ângulo de 30 graus conhecido. Então, o que é difícil nesse problema? O difícil é você fazer o desenho porque daqui para baixo é moleza certo? Qual é qual é a razão trigonométrica que a gente vai utilizar aqui, pessoal? Então, vamos ver. Quem que está sendo considerado aqui? Está sendo considerado o 15 que com relação a 30 que é o 15 com relação ao 30? É o nosso cateto oposto. Certo? 15. E a hipotenusa é utilizada? Não. A hipotenusa não é utilizada. Quem é utilizado? É o nosso cateto adjacente. cateto adjacente. Que é exatamente a incógnita que a gente quer saber. Então, se você voltar nas nossas relações trigonométricas, qual é a razão que utiliza o oposto de adjacente? É a tangente. Certo? Tangente. Então, vamos lá. A tangente de que ângulo? Tangente de 30. Certo? Vamos resolver do lado de cá. Tangente de 30 graus é cateto oposto 15 dividido pela cateto adjacente H. Isso aqui na figura. E na nossa tabela a nossa tabela é por 30 raiz 3 sobre 3. Beleza? Então, a tangente de 30 raiz 3 sobre 3. e aí vai dar uma pontinha a gente vai precisar fazer uma racionalização. Certo? Então, vai ser H raiz de 3 igual a 15 vezes 3. O raiz de 3 eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 15 vezes 3 dividido por raiz de 3. não faça essa conta agora que a gente pode simplificar. Então, para tirar esse raiz de 3 aqui de baixo a gente vai multiplicar raiz de 3 em cima e embaixo. Em cima fica 15 vezes 3 raiz de 3 e embaixo fica 3. Olha que beleza. Esse 3 aqui vai embora com esse 3. Então, nós temos 15 vezes raiz de 3 centímetros. se olhar as alternativas não tem 15 raiz de 3 mas a gente já pode eliminar certamente o A e o B certo? Porque raiz de 3 é um número maior que 1. Então, se você multiplica o número maior que 1 por 15 obviamente que ele não pode ser 15 nem menor que 15. e tem uma outra coisa, mesmo que você não saiba a raiz quadrada de 3 nem a aproximação dela você sabe a raiz quadrada de 4. Exatamente. Exatamente. Então, isso aqui com certeza é menor que 15 vezes a raiz quadrada de 4 e a raiz de 4 é 2 então isso aqui vai dar 15 vezes 2 menos que 30 então é menor que 30 certo? Então já elimina a letra D a letra E só sobra a letra C Beleza, beleza, povo? Então é uma questão média mais para você entender o contexto e fazer um desenho representando o contexto do que as contas em si, né? Porque tem gente de 30 fazer essa equação aqui não é tão difícil e você interpretar e a outra parte difícil é você interpretar o que é a raiz de 3, né? Tá bom? E as pessoas geralmente têm dificuldade de interpretar esses números irracionais aí. Mas vocês conseguiram entender, pessoal? É uma questão média de média para difícil, né? Sim. Dúvidas? Não dúvidas? É. A maioria tem, Lucas. É, então, então, Léo, acho que é legal a gente falar disso. Eu tô vendo que quando a gente vai falar de números, né, de relações trigonométricas, a gente tem que entender que não tá se falando de números racionais per se, né? Pode ter números racionais, mas normalmente a gente tá falando de razão e razão ela pode ser uma comparação entre duas grandezas e pode aparecer número irracional, diferente de um número racional. Então, o que que acontece? O que que é um número irracional? Pra entender, assim, intuitivamente, tá? um número irracional é um número que é, é um número que representa um tamanho. Não sei se vocês conseguem entender. Ele aproxima um tamanho. Então, assim, você não tem uma representação decimal perfeita pra ele, ou seja, perfeita no sentido de ser finito ou repetitivo, mas, porém, ele tem um tamanho específico. Por exemplo, bota a raiz quadrada de dois. A raiz quadrada de dois é um tamanho. é um tamanho porque se refere à medida. É um tamanho em relação à unidade. Então, raiz quadrada de dois é um tamanho. Esse, e ele é bem definido. É um tamanho bem definido. E é por esse motivo que não é conveniente eu dividir. Porque, por exemplo, eu consigo pegar esse tamanho e dividir em partes, por exemplo, se eu quiser dividir raiz quadrada de dois por dois, eu consigo pegar ele e dobrar na metade. Porque, olha só, consigo dividir legalzinho assim, intuitivamente, por raiz quadrada de dois por um número racional. Beleza? Agora, tenta fazer o contrário. Pega o dois e tenta dividir por raiz quadrada de dois. Então, e tenta ali, por exemplo, quanto é que você conseguiria encaixar. Ele não encaixa. Por incrível que pareça, não tem como. Como é um número com uma aproximação, em termos numéricos, com uma aproximação diferente, simplesmente não é conveniente a gente representar uma divisão por irracional. É só isso, uma questão de conveniência, de saber quantos cabem um no outro. Então, é mais conveniente eu saber quantos cabem um racional dentro de um irracional do que o contrário, nem dentro de um do outro. Então, por quê? Porque o irracional é um tamanho. Exatamente. Beleza, beleza. Então, vamos para a próxima. Só um comentário com relação ao Enem. O Enem, ele gosta muito de trigonometria do ensino médio, principalmente funções trigonométricas. Então, por isso que a gente só tem historicamente duas questões a partir de 2013. São duas questões que envolvem trigonometria do fundamental. Beleza? Mas, a gente precisa entender muito bem do fundamental para a gente poder ter base para funções trigonométricas que a gente vai apresentar depois. Isso. Vão ter uma aula específica que envolve função, no fim das contas. Sim. Então, vamos dar uma olhada na questão da Fulvestre 2020. Primeira fase. O objeto é formado por quatro asses rígidas conectadas em seus extremos por articulações, cujos centros são os vértices de um paralogramos. As asses movimentam-se de tal forma que o paralogramos permanece sempre no mesmo plano. A cada configuração desse objeto associa-se a teta à medida do menor ângulo. Então, o teta aqui é o menor ângulo interno do paralogramos. Porque tem esse ângulo aqui que é maior que o teta. Certo? A área da região delimitada pelo paralogramos quando o teta é igual a 90 graus é A. Então, quando o teta é A, nós temos o quê? Nós temos um retângulo. Certo? Tá bom? Área A. Para que a área da região delimitada pelo paralogramos seja A sobre 2, o valor de teta é necessariamente igual a A. E agora? Vamos lembrar de áreas de figuras planas. Certo? Então, nós temos na primeira figura um retângulo. Vamos chamar aqui de base e aqui altura H. Podemos pensar assim. Então, essa área A vai ser base vezes altura. e na figura e na figura 2 eu quero que essa área seja a metade, ou seja, B vezes H dividido por 2. Então, quanto tem que ser esse ângulo teta aqui? Primeira coisa, vocês conseguem perceber nitidamente que se eu faço essa articulação aqui, a área diminui, pessoal. Apesar das medidas dos lados permanecerem os mesmos, quando eu faço isso aqui a área vai diminuindo. Vocês têm essa noção bem clara na cabeça? Porque às vezes você pode pensar que não, a área continua a mesma. E mais, e mais, nessa articulação, além de você estar achatando, está achatando e não está mudando os lados. É. Reparou? A medida dos lados continuam os mesmos. Essa medida continua a mesma que essa aqui. Ou seja, aqui continua sendo H, aqui continua sendo B. Para professores, esse tipo de movimento se chama cisalhamento. Muito bem, pessoal. todo mundo tem essa noção de que se você achatar esse negócio aqui, a área vai diminuindo. Se você não tem, eu vou te convencer, porque, vai achatar. Vai chegar uma hora. Quando você achatar tudo, vai dar área zero, certo? Então, de uma posição que você tem uma área para área zero, certamente você está diminuindo a área, certo? Beleza? Ok? então, em algum momento aqui, a área vai ser metade da área original do retângulo. Pergunta é, que ângulo é esse? Aí, você poderia pensar assim, se aqui é 90 graus e você diminuiu a área pela metade, então, vai ser 45, né? Dá vontade logo, né? Você pode pensar nessa proporcionalidade aí, mas o lance é saber se é uma proporcionalidade ou não. Como é que a gente sabe se é uma proporcionalidade ou não? dica. Dica. Como saber se duas grandezas são proporcionais? Muito bem, eu pergunto para vocês, quais são as grandezas que a gente está vendo nesse contexto aí? Quais são as grandezas envolvidas nesse problema? E quais as grandezas que eu estou querendo saber se são proporcionais? hein, pessoal? Eu sempre faço essa pergunta, porque eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade em saber o que são grandezas e medidas, né? Qual a diferença de grandezas e medidas? Por isso que a gente bate essa tecla, né? O que é medir? Medir é comparar com alguma coisa, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. E aí tem uma coisa, outra coisa que é proporcional, ou seja, que aumenta ou diminui mediante a aplicação, ou seja, de uma mesma constante, multiplicando ou dividindo pela mesma constante. E aí você faz a mesma comparação, ou seja, se você compara duas grandezas e tem um número e outras duas grandezas tem o mesmo número, a gente pode entender que elas são proporcionais. Então, vamos lá. As grandezas envolvidas, e aí a gente já faz uma comparação com a medida para a gente bater nessa tecla. a grandeza ângulo. Isso. Esse ângulo aqui está variando, certo? De 90 para 0. Ok? Poderia ser até para o outro lado, né? Aí estaria variando de 0 a 180. Ok? A medida que a gente está utilizando é o quê? Você falou em algum lugar aqui? Não. Ele falou 90 graus. Então, a medida é o grau. Tá? Poderia ser o quê, outro? Poderia ser radiano. Né? Outra medida de ângulo. Ok? Qual é a outra grandeza envolvida, pessoal? Tem mais duas, né? Tem, tem mais duas, é. Tem mais duas grandezas. Alguém chuta aí no chat ou não? É, o que que está ali na figura que pode ser medido? É. Que a gente tem que levar em consideração. A área, beleza? A área, muito bem. É uma coisa, ou seja, é uma grandeza. Que outras, outra, outra grandeza que está ali envolvida e que inclusive influencia na área? É. É. pode falar sem medo. Como é que eu sei a área? Comprimento e altura. Então, comprimento e altura são os lados, né? Né? do polígono. Então, a área aqui ele não falou, mas a gente trabalha o quê? Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, tá? Certo. Certo? E o comprimento aqui também ele não deu mais. Poderia ser centímetro, seria metro, etc. Quilômetro. Tá bom? Ok. Agora, como é que eu, quem que eu quero saber se é proporcional, né? Eu quero saber se o ângulo e a área são proporcionais. Né? Porque exatamente o que ele está perguntando, ó. O valor de teta para que a área seja A sobre 2. Então, se eu souber que a relação entre ângulo e área são relações proporcionais, uau, a questão é mole, certo? A questão é facinha. Então, como é que você vai saber sobre isso? Você vai pensar o seguinte, se dobrar o ângulo, a medida do ângulo, dobra a área? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Se eu dobrar a medida do ângulo, vai dobrar a área? Respondam aí no chat. Não. Se eu pegar 90 graus, dobrar 90 graus, 180 graus, pum, vai dar zero a área. Você vai achatar um negócio para o outro lado. E o comprimento? É, podemos pensar assim, ângulo e comprimento. É, e comprimento? Se você dobra, por exemplo, pensa só no triângulo retângulo. Se você dobra a medida de um ângulo do triângulo retângulo, o cateto dobra de altura, por exemplo? Porque os catetos no triângulo retângulo são as alturas relativas, né? E aí, o que vocês acham? Desce o triângulo aí rapidinho, Léo. Retângulo. Então, tem um triângulo aí. Você tem um ângulo qualquer aí. Se você dobrar esse ângulo aí, o cateto que está ali vai dobrar? O que vocês acham? Se você botar ali 60 graus ali, vai virar 2X? O que vocês acham? Mediante de tudo que a gente já viu, hein? O que vocês acham? Não, o triângulo puramente sim, Lucas. O triângulo é uma forma não deformável, sim. Ele é indeformável. Mas eu estou falando o seguinte, imagina que você possa construir um outro triângulo. Então, qual seria o valor daquela altura ali X? Imagina que você pudesse aumentar o ângulo. Qual seria o valor do novo comprimento ali? Se você dobra o ângulo. Será que vai... Dobraria? Certo. Isso aqui fosse abcetriz, né? Isso. Aqui é X, aqui é 30. Aqui tudo é 60. Se aqui é X, aqui vai ser X? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Sim. Mas isso... Se a gente olhar, por exemplo, as questões que envolvem as razões trigonométricas que são imutáveis, então, alguma coisa ia chocar. Vou botar um ângulo melhor aqui, Fábio. Vou botar 45 graus. É, pois é. Botar 45 graus. Dobra 45 graus. Se você dobrar 45 graus, vai para 90. Então, quando a gente fala uma verdade matemática, quando a gente busca na matemática uma verdade, é uma verdade que, assim, ela precisa funcionar como um padrão. né? Então, isso não é um padrão. O Léo agora trouxe uma questão até mais dentro do absurdo. É. Então, se a resposta aqui é não, né? Se você dobrar a medida do ângulo, você não dobra a área, você não tem uma relação proporcional. Você não pode falar que é... que é 45. Diminuir a área por 2, pela metade, vai diminuir o ângulo por 2. Tá legal? Então, esse 45 aqui, ele está de... Eu já teria cortado fora. É. Sim. Mas, enfim, vamos para a resolução dessa questão. Isso. Vamos lá. Muito bem. Então, aqui é A sobre 2. B vezes H sobre 2. E aqui é B vezes H. Certo? E eu quero saber quanto que mede este ângulo aqui. Então, perceba aqui, se a gente traçar a altura aqui, aqui é a altura, né? Vou chamar de X, tá? Porque essa altura aqui, obviamente, é menor que H. Né? Mas é legal porque ele está dizendo já que é... Ah, tá. Desculpa. Porque como a base não muda, eu já ia falar que quem mudava era a altura mesmo. É. Então, se eu chamar de X, qual é... Qual seria a área desse... paralelogramo? Que a gente conhece, né? A área desse paralelogramo seria base vezes altura, né? É a altura do paralelogramo. É a altura do paralelogramo, certo? Bom, comparando a área que eu quero com a área da forma que a gente conhece, a gente percebe que o X tem que ser igual a quê? H sobre 2. Certo? X e H sobre 2. Então, se aqui continua sendo H, eu posso pensar no quê? Eu posso pensar com relação ao ângulo θ, eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa. então, posso pensar no seno de θ. Então, o seno de θ é H sobre 2 dividido por H, hipotenusa H. Certo? Se eu fizer essa conta aqui, vai dar H sobre 2 vezes o universo de H, isso aqui vai dar 1.5. Então, a pergunta é que ângulo eu coloco aqui seno de que ângulo dá 1.5? Aí, você voltando na tabela, nós descobrimos que o seno que tem 1.5 como resposta é o seno de 30 graus. Certo? Então, resposta letra C 30 graus. repara que essas provas de vestibular pressupõem que esses ângulos notáveis, vamos dizer assim, sejam de conhecimento do estudante ali que está do candidato. Tá bom, pessoal? Então, toma cuidado com ângulos, porque muitos casos não são proporcionais às outras grandezas, tá bom? só para dar um exemplo de uma situação aqui, de ângulo que é proporcional à grandeza, é o seguinte, se você pensar em área de setor circular, aí você pode pensar em proporcionalidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 30 graus aqui, tá? E eu tenho uma determinada área desse setor aqui, se eu dobrar o ângulo para 60 graus, eu dobro a área. Deu para entender? Porque aí a área é exatamente a região do ângulo, então você está falando do próprio ângulo. Exatamente, então aqui a gente tem uma situação que a gente está lidando com a grandeza ângulo e está lidando com a grandeza área e ok, elas são proporcionais. Então é legal isso, uma dica para professores, toda vez que você falar de uma coisa que é, tenta dar um exemplo de uma coisa que não é, certo? Ou o contrário, né? Quando você fala que uma coisa não é proporcional, tenta dar um exemplo que é, para você, isso ajuda muito no aprendizado dos estudantes, né? Isso é, a psicologia fala disso, né? Você colocar os opostos, você, claro, você amplia a visão de matemática de qualquer aprendiz, certo? Tem que dar um exemplo, dar um contra-exemplo, exemplo e uma coisa do que é, uma coisa que não é, tá bom? Então temos aí exemplos de relação de ângulo e área que é proporcional e exemplos de relação de ângulo e área que não é proporcional. Ok? Maravilha. Podemos seguir. Então vamos para uma questão da Fulvestre aqui também, que utiliza uma visão espacial, que é bem importante. Então, Fulvestre 2017, primeira fase. O paralelopípedo retroretângulo ABCDFGH, representado na figura, tem medidas nos lados AB igual a 4, então vou botar aqui, 4, GC2 e GF igual a 2. Tá? Então é um paralelopípedo, se você for preencher os outros lados aqui, a base é 4 e 2 e a altura é 2. Certo? Pergunta, qual é o seno do ângulo HAF? Então se a gente for desenhar HAF aqui, nosso desenho, a gente vai ter isso aqui, ó. HA e AF. Difícil desenhar. Tá, ele quer saber a medida do seno desse ângulo aqui. Tá bom? Então parece ser um negócio bem difícil, né? Porque envolve geometria espacial, aí esse ângulo aqui não sei se próximo de 90 graus, sei lá. Um pouco menor que 90 graus. Bom, alguma ideia de como fazer esse problema, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Quando a gente não tem ideias, a gente vai fazendo o que a gente sabe. Essa é a dica. Busca uma forma ou um desenho e aquilo busca o que você sabe. É. Então, o que a gente sabe fazer? Se a gente tem aqui 4 em AB e nós temos 2 não, 2. A UFB também é 2, não. A UFB também é 2. E aqui nós temos um triângulo retângulo, A gente já consegue descobrir a F por Pitágoras. Então vamos nessa. Não sei muito como resolver, mas vamos fazer a F. então eu tenho que a F é hipotenusa, então a F ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então a F ao quadrado é igual a 16 mais 4 A F quadrado igual a 20. tá bom? Então, o A F é a raiz de 20 e raiz de 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, o 20 é 4 vezes 5. Se você quiser fazer a fatoração, vai dar 2, 2 e 5. Raiz de 4 é 2, então a F é igual a 2 raiz de 5. Ok? Isso aí. Beleza. Quem mais que a gente consegue determinar a medida aí? Então aqui é 2 raiz de 5. O que mais a gente consegue determinar a medida? Alguém consegue ver alguma alguma algum outro segmento que a gente consegue calcular, determinar? Qual é a figura básica de todo e qualquer polígono que eu estou buscando? Eu tenho sempre que tentar buscar para poder fazer ou seja o que eu tenho que fazer para resolver o problema. eu sempre vou buscar por quem? Lembra daquela divisão? Então assim, eu tenho sempre que buscar por triângulo. Se eu vou buscar por triângulo, que traço eu tenho que fazer ali? Que traços eu tenho que descobrir ali para poder fazer ampliar a minha visão geométrica ali? Qual o segmento auxiliar que a gente poderia desenhar aí? Ninguém tem alguma ideia ou não? Geometria é know-how, né gente? Então não se preocupem se hoje no HF sim, Robson. HF é ótimo, fechou o triângulo ali. É, Léo. HF. Pronto. Aí eu pergunto para vocês, quanto mede HF? Então perceba que HF ela é uma hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Quanto que é HG? HG tem a mesma medida de AB, certo? Tá bom? Essa conta a gente já fez, pessoal. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Hipotenusa HF, KT 4 e 2, exatamente isso aqui, ó. Tá? HF tem a mesma medida que a F. Então aqui também é 2 raiz de 5. Bom, se aquilo ali é 2 raiz de 5 e aquilo é 2 raiz de 5, essa, aí existe uma possibilidade desse triângulo que a gente desenhou aqui ser equilátero ou isósteres, certo? Quer dizer, já é isósteres, né? Vamos ver se é equilátero. Bom, a gente pode descobrir HA. Bom, HA, ela é um, é a hipotenusa de um triângulo cujos catetos são 2, outra do lado de cá, 2 e 2, né? Consegue enxergar isso aqui, pessoal? É porque é em perspectiva, mas dá pra perceber pelas medidas e pelos ângulos que é uma face quadrada, né? É. É uma face quadrada. Então, a diagonal de um quadrado, né? L raiz de 2. A diagonal de um quadrado com medidas 2 e 2 aqui é L raiz de 2, no caso, 2 raiz de 2. Tá bom? Então, essa medida é 2 raiz de 2. Então, nós temos um triângulo isósteres aí. Ok? Eu vou tentar desenhar esse triângulo isósteres separadamente pra facilitar a nossa visualização. Na verdade, essa é uma das melhores dicas, assim. É. Começou a ficar denso, separa a figura que você fez, bota numa posição mais confortável pro seu olhar. Isso. E eu vou pegar o ponto F pra ser esse vértice aqui de cima, tá? Já que o FH e o FA são a mesma medida. A gente sabe que é um triângulo isósteres. Então, aqui tem 2 raiz de 5 2 raiz de 5, tá? FA e FH. Tá bom? E a gente vai fechar o triângulo aqui em 2 raiz de 2. O que ele quer saber? Ele quer saber se o ângulo é FH. Oh, HFA. H-A-F. É esse ângulo aqui, o seno desse ângulo que ele quer saber. H-A-F. Então, bom, a gente sabe que pra utilizar trigonometria a gente precisa de um triângulo retângulo. Então, eu vou fazer o quê? eu vou traçar essa altura aqui. Ok? Traçado essa altura, nós temos que a metade deste lado aqui vai ser raiz de 2, porque aqui é 2 raiz de 2. e o seno envolve o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, esse raiz de 2 aqui então nem vai precisar, né? Cateto oposto a este ângulo aqui é a altura desse triângulo e a hipotenusa é 2 raiz de 5. Deu pra entender, pessoal? Então, o que eu preciso encontrar é esse h aqui. Então, eu vou precisar mesmo do raiz de 2. Como é que eu acho esse h? Pitágoras. Isso. Triângulo retângulo Pitágoras, né? Pitágoras. Então, nós temos que h ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado é igual a 2 raiz de 5 ao quadrado. Então, h ao quadrado igual mais 2 igual a 4 vezes 5, certo? Uhum. Então, h ao quadrado vai dar 20 menos 2 que dá 18. h é raiz de 18. Então, vamos colocar direto aqui e vamos ver se a gente consegue simplificar depois. Então, o cateto oposto é raiz de 18. É 2 vezes 9, né? É 2 vezes 9. Então, o 9, a raiz de 9 vai ser 3 e o raiz de 2 fica lá dentro da raiz. Então, o cateto oposto é 3 raiz de 2 e a nossa hipotenusa é 2 raiz de 5. Aí, você vai olhar para as alternativas nada parecido. Quer dizer, tem algumas coisas parecidas, mas aí o pessoal da FUVEST fez uma... criou mais uma dificuldade. Você vai precisar olhar para as alternativas e ver o que manipulação você vai poder fazer para chegar em alguma delas. Então, perceba que você tem raiz comparando a letra A com a letra com que a gente chegou, a gente vai eliminar A, certo? Porque o denominador é igual e o numerador é diferente. Então, a letra A está fora. A letra B, raiz de 5, tem o raiz de 5 aqui, mas tem que eliminar esse raiz de 2 aqui. Não faz sentido isso aqui ser 1. Está fora também. Aí, tem o raiz de... tem o raiz de 10 aqui e o raiz de 10 aqui e o raiz de 5 aqui também. Opa. Então, esse 2 aqui, ele está comparando com isso aqui. Isso aqui, obviamente, não é 2. Então, está fora a letra D também. Só sobrou a letra C e a letra D. Como é que ele obteve esse raiz de 10 aqui, pessoal? Se aqui tem raiz de 5 embaixo. Ele só pode ter obtido esse raiz de 10 aqui embaixo multiplicando em cima embaixo por alguma coisa que dê raiz de 10. Viu? Por isso que eu falei que a racionalização é só uma opção para a forma. Ele pode fazer assim, eu quero eliminar dali de cima e faz um processo parecido. Para você conseguir raiz de 10 aqui embaixo, você tem que multiplicar por raiz de 2, né? Então, para não modificar a fração, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. E aí, eu vou ter... Aí, eu vou ter 3 vezes raiz de 2 ao quadrado dividido por 2 vezes raiz de 10. E raiz de 2 ao quadrado é 2, vai eliminar com esse 2 aqui. Certo? Esse 2, eliminar com esse 2. Resposta, 3 sobre raiz de 10. Alternativa, Epsilon. Repare que as questões vão ficando mais complexas porque vão misturando todas as situações matemáticas que envolvem aritmética, que envolve número, que envolve álgebra, que envolve pensamento abstrato. E é assim mesmo. Sim. É uma questão considerada difícil. Quer dizer, não é que vai difícil, né? Geometria espacial. É, sim. Aí, essa questão, eu aumentaria o nível tá difícil ali, mano. Só falo que é a média. Vamos pegar uma mais fácil aqui da... Deixa eu ver. Essa daqui... Pode ser essa, Leandro. Essa, né? Quer que eu faça isso aí rapidinho? Pra você descansar a voz, ou não? Você quer fazer? Você que sabe. Vai lá, hein. Você tá tranquilo. Tem que compartilhar aqui agora. Parou aí? Parou aí. Vamos lá. Só me diz quando vocês já estiverem vendo minha tela. Vai facilitar aqui. Foi, foi. Então, beleza. Um foguete é lançado com velocidade igual a 180 metros por segundo. Ele é lançado. E com ângulo de inclinação de 60 graus em relação ao solo. Tá aqui. Puf. Foi lançado. Opa. Vou voltar aqui. Esqueci de ativar a caneta. Tá. Aqui. Em relação ao solo. Então, tá aqui 60 graus. E aqui tá o... O foguete. Beleza? 180 metros por segundo. Suponha que a sua trajetória seja retilínea. Retilínea e sua velocidade se mantenha constante ao longo de todo o percurso. Após 5 segundos, o foguete se encontra a uma altura X. X. Metros. Exatamente acima de um ponto no solo a Y metros do ponto de lançamento. Então, Y metros do ponto de lançamento. Quando eu uso a minha caneta no PowerPoint, acontecem essas coisas. Eu teria que botar lá no íncone. Mas acho que vai dar pra fazer quando eu começar a fazer a coisa. Beleza? Então, olha só. Ele só quer saber respectivamente o valor de X e o valor de Y. Então, olhando pra cá, a única coisa que eu preciso prestar atenção é 180 metros por segundo. O que significa isso aqui? 180 metros por segundo quer dizer que ele vai andar 180 metros a cada segundo. É isso que significa velocidade. Então, assim, em 5 segundos, quantos metros, então, ele andou? Ou seja, ele tá andando aqui, ó, 180 e tal. Em 5 segundos, quantos metros ele andou? É 180 vezes 5, né? São 5 pedaços dele. Tudo bem? E aí? Então, 5 mais 0, 0. 5 mais 8, 40. 4 dá 900. Então, esse pedaço aqui, 900 metros. Nossa, tá muito pancado. Eu vou ter que usar o íncone em vez de usar o PowerPoint. Então, aqui agora, eu praticamente selei como é que eu vou resolver. Porque quando eu tenho triângulo retângulo, eu só posso pensar em duas coisas, gente. Ou é trigonometria ou é terremoto de Pitágoras, beleza? Ou, às vezes, obviamente, semelhança de triângulos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um lado conhecido e um ângulo. Isso, pra mim, é suficiente. Principalmente porque o ângulo aqui é um ângulo notável de 60. Então, eu posso calcular o x e o y. Isso, seno ou cosseno. Porque eu tenho o cateto oposto à hipotenusa e o cateto adjacente à hipotenusa. Então, eu posso começar pelo quê? Vamos lá. Seno de 60? Seno de 60. Tá tabelado. Vou até botar assim, ó. É raiz de 3 sobre 2, não é isso? Eita, ferro, Léo. Caraca, tá... Ele espirra muito o meu PowerPoint. Por isso que eu não uso ele aqui. Ah, vou aí, né? É, ele espirra. Então, assim, tá tabelado. Raiz de 3 sobre 2. Deixa eu tentar fazer. Deixa eu escrever pra você e você vai comentando. É melhor, melhor. Porque senão eu vou ter que botar no íncone. Pra mim é muito ruim. É. Ele só não pula lá. Tentei te aliviar aí, mas, pô... Tá tranquilo. Vamos lá. Então, a gente tem aqui uma luz de 60. A altura foi 900, né? Que você calculou. Sim. Não, a altura não. A distância que ele percorreu na diagonal ali. Ou seja, na hipotenusa, 900. 180 vezes 5 dá 900. Isso. Aqui é o x e aqui é o y. Exatamente. Claro. Então, o seno de 60, que é tabelado, é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 60 na figura... Você vê que eu já penso até um pouquinho diferente do Léo, né? Ele parte pela figura depois de ser tabelado. Mas não tem problema. Na figura, a cateta oposta sobre hipotenusa é o x sobre 900. Beleza? Então, agora aí é só uma questão de multiplicar cruzados. Já pode até simplificar antes. Eu prefiro simplificar antes, né, Léo? Então, vai ficar 450 vezes a raiz de 3. Prefiro a 180 aqui? 900 por 2. É, dá 450 raiz de 3. 450 raiz de 3. Bom, se você já achou o x, que é 450 raiz de 3, isso você já evita aí até calcular o outro, porque se ele quer respectivamente, já está ali a letra D. Mas se você quiser conferir, beleza. Pode tentar conferir aí usando o cosseno, para calcular, né? O cosseno de 60 é meio, tabelado. E aí seria 900. E são sobre 900. Né? Já simplificando. Show de boleta? Então, esse aí foi rapidinho. Beleza, beleza. Eu não consigo usar o PowerPoint. Eu tenho que usar o ícone do mesmo, ou então o whiteboard. Não, beleza. Eu queria muito fazer mais uma. Qual que você queria? Tem esse, esse ou esse? O Edge ou o Unicamp? Oi? Tem dois da O Edge e um da Unicamp. Não, esse da Roda Gigante. É lindona essa. Vamos nessa, então. Vai lá, comenta aí. Entendeu? Essa da Roda Gigante é legal? Por que eu quero chamar a atenção dessa Roda Gigante? Primeiro, que o desenho está bem feito. Entendeu, Léo? Sim. Para professores, inclusive. E o desenho bem feito, ele te dá uma possibilidade de estimativa muito legal. Então, o que a gente tem ali? O raio de uma Roda Gigante do centro C mede CA e CB10. Por quê? Porque são os raios. Então, CA e CB são raios. A partir do centro. Então, do centro C ao plano horizontal do chão, há uma distância de 11 metros. Então, lá no meio do C até lá embaixo tem 11 metros. Os pontos A e B, situados no mesmo plano vertical, obviamente, a CB, formando o triângulo, pertencem à circunferência dessa roda. Existem, respectivamente, 16, ou seja, do A até o chão é 16. Está ali escrito bonitão, está vendo? Tudo que está lá escrito está no desenho. E 3,95 até o plano do chão. E aí, ele te dá uma tabela para você te auxiliar a fazer aquilo ali. Então, ele quer saber a medida em graus mais próxima do menor ângulo ACB. E é importante que fale menor ângulo, porque o ACB você tem um ângulo agudo e o externo também é ACB. Então, o maior ângulo seria esse externo. Então, ele quer o de dentro. Uma coisa legal sobre essa questão é que, primeiro, eu vou resolver, olhando para a figura, se você tem os raios ali 10 e 10, se você fechar A e B, Léo, o que você tem? Só para curiosidade, se você fecha A e B, você tem um triângulo que seria, obviamente, isóis, mas eu não quero, eu quero só que você entenda que ali seria um triângulo isóis, certo? Mas apaga isso aí, Léo. Apaga. Eu vou fazer diferente. Naquela altura do 16, corta ali, onde corta na circunferência, marca um pontinho ali. Está vendo a altura? O A, aí você vai descendo. Isso. Marca esse pontinho que corta a altura com a circunferência. Isso. Mais em cima do B. Isso. Aí. E liga lá o centro. Esse triângulo também é isóis, porque isso também é raio. Se isso também é raio, agora melhora a minha condição de visualização. Por quê? Porque eu sei que o centro está a que altura do chão? Se você olhar para a figura que ele botou, já está a 11 metros do chão. Então, o que sobra ali para cima é 5. Vocês conseguem ver, Léo? Traça aí ali no centro. Traça ali, é. Não, lá em cima, lá no centro. Lá no centro. Isso. Traça aí. O quê? Traça aí a altura desse triângulozinho aí. Assim, na horizontal. Traça na horizontal do centro, até pegando a altura do 16. Isso. Olha só isso aí. Olha isso. O que você tem aí? Você tem 11 metros até o centro e depois 5. Só que como eu sei que é um triângulo isóis, o que tem para cima é 5 e para baixo também é. Beleza? Então, olha só. Se eu sei que ali é 5 e é um triângulo retângulo, Léo, a relação é cateto oposto e hipotenusa. Então, que ângulo está ali onde o cateto oposto e hipotenusa dá uma relação de metade? O seno desse ângulo aí que eu não sei qual é, que você vai chamar de teta? Não, não. Teta não. Não? Não chama de alfa. Tá, chama de alfa. Ele é 5 sobre 10, que é meio. Então, que ângulo que tem o seno meio? Obviamente, é o de 30. Tá ali, ó. Inclusive, a tabela está ali. Você nem precisava fazer, porque ele já te deu a tabela. Agora, olha só que coisa legal. Quando o desenho é bem feito, quando o desenho é bem feito, eu tentando olhar para... Isso, desenha de novo aí, Léo. Você tem 30, o alfa é 30, então ali daria 60 e depois tem outro pedaço. Se você olhar para as respostas, não pode ser 45 nem é 105, porque está tão bem desenhado que também não é 60, porque já passa de 60. Olha só. Eu só por estimativa, sem fazer, sem ter a certeza absoluta pelas contas, eu já marcaria 75, Léo. Entendeu? Vocês conseguem perceber, assim, por estimativa, que é mais do que 60? E é mais um pouco do que 60? É, porque a alfa está dando 60, né? Isso. E não pode ser 105. Exatamente. 105 passaria do ângulo de 90. Passaria do ângulo de 90, né? Entendeu? Então, só com isso eu já resolvo o problema. Se quiserem resolver, para ter certeza, aí faz esse triângulo que o Léo trouxe ali para baixo, ó. Você tem o 10, né? Aí você tem uma parte ali que é 5 e você vai fazer outra vez ali, aplicar a trigonometria ali e você vai achar esse, que ângulo é aquele ali, né? Porque você vai ver que é o ângulo de 45, obviamente. Mas vocês podem traçar coisas auxiliares para ver. Não é esse triângulo, é esse triângulo de baixo aí, 10, lá embaixo, né? Tá vendo? O raio CB, é o CB. Não, o que eu fiz foi assim, né? Isso. Mas é só para você ver que quando a coisa é bem feita, a gente consegue produzir matemática de fato, porque você tem uma estimativa boa para fazer ali. Sim, sim. Então, você chegou a pensar nessa daqui, ó? É, pode partir só desse 30 e depois fazer o triângulo lá embaixo com o CB, né? E a altura, sendo 11 menos 3,95, né? Isso, é. É. 11 menos 3,95 é esse pedaço aqui. Isso aí. Que dá 7,05. Pronto, aplica a trigonometria aí também. É. Aí vai ser que a trigonometria oposto... 7,95 por 10... Sendo de... Vamos botar a beta aqui. Isso. Sendo de beta. Quando você divide por 10, dá próximo de 0,707, que é o ângulo que está ali. Que é de 45, né? Dá bem próximo. Como é que é a aproximação? É aproximadamente 45. 45, tá? Sim. Aí 30 mais 45, aí você tem aí de fato, né? A certeza que é 75. Mas só que... Olha só que coisa legal, né? Eu nem precisava fazer isso tudo, porque eu tenho as respostas ali para me guiar. Sim, exatamente. Eu estou falando isso, gente. É para aprender a fazer prova, né? É. Porque qualquer tempo que você ganha na prova é bom. Entendeu? É isso. Beleza, pessoal. Então, essa foi a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente volta com... Bom, acho que começa a função, hein? Semana que vem. Aí começa a... É, não me perguntam não, né? Eu também vou ter que olhar lá a sequência. Não lembro. Valeu, galera. Obrigado pela presença. Beijo. Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Obrigado, professor. Bom final de semana. Tchau, tchau. Final de canal. Obrigado pela colaboração aí de vocês, pela paciência e tomara que vocês tenham curtido. Obrigado, Hilda. Obrigado, Hilda. Beleza, Fábio. Vamos sair. Parar de gravar, né? Parar de gravar e... Tchau.